Capo Pariba, aqui é o Wesley Safadão, olha, tô muito feliz de verdade estar aqui com essa notícia pra vocês, que é uma notícia também pra mim pra mim falar, Safadão, dia 24 de junho, você vai estar presente em São João da Moda, de Santa Cruz, Capo Pariba, eu fiquei muito feliz e a gente vai se encontrar, vamos matar a saudade, tá? Então dia 24 de junho tem Safadão de volta aí em Santa Cruz, beijo! Alô, Santa Cruz!